E Otto, um ótimo início de noite e a informação ao vivo é contigo. Zanotto, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. O grave acidente terminou aí, infelizmente, com a morte de um homem. Quem passava pela Serra da Santa, na BR-470, na altura de Pouso Redondo, ficou impressionado com o volume de chamas e de fumaça. Uma colisão entre um caminhão e uma carreta acabou deixando os dois veículos incendiados. O caminhão com placas de Pouso Redondo, era na verdade um caminhão da Prefeitura de Pouso Redondo, ele descia a serra carregado de cascalho e acabou colidindo numa carreta que subia e estava carregada com fios. Uma afiação bem específica que é utilizada para a instalação elétrica em caminhões. O motorista do caminhão de Pouso Redondo teve apenas ferimentos leves, já o condutor da carreta, infelizmente, acabou morrendo carbonizado. Mais uma vítima da violência, da imprudência da BR-470. Infelizmente, notícias como essa são rotineiras aqui na nossa região, na principal rodovia federal que corta o Vale do Itajaí. Para atender essa ocorrência, foi necessário acionar o suporte dos bombeiros de Itaió e de Pouso Redondo e, posteriormente, também foi chamado IML para recolhimento do corpo. Notícias assim realmente são rotina, infelizmente, aqui no Vale do Itajaí. A pista foi interditada, causando congestionamento nos dois sentidos. Zanotto, contigo aí no estúdio. Obrigado, Ioton Neto. A Polícia Rodoviária Federal acabou de enviar o comunicado oficial desse acidente. O condutor que perdeu a vida, o caminhão com placas do Paraná, 37 anos de idade. O condutor do Volvo, o FH 460. O outro caminhão envolvido também, um Volvo, com placas de Pouso Redondo, como o Ioton passou a informação. O acidente foi às três da tarde. Infelizmente, o condutor ali da carreta, com placas do Paraná, não conseguiu sair a tempo. Foi uma colisão envolvendo esses dois veículos de transporte, BR fechada, que o congestionamento ficou de cinco quilômetros, de acordo com a própria Polícia Rodoviária Federal. Mas o pior é a vida, né? O pior é a vida, essa não volta após essa grave colisão.